O canal é patrocinado pela loja LaPlug Store Lá eles trabalham com grills, relógios, correntes e várias joias cravejadas Grande parte do site está em promoção, então acesse o primeiro link da descrição Uma sequência de um trabalho lindo Roda cultural, batalhando o tráqueo, o que vocês querem ver? Sanker! Pode ser a Roda Cultural, batalhando o tráqueo, o que vocês querem ver? Sanker! Atrapalhou a gravação toda Ué, 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 ya, ué, 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 ah, ah, ah Acaba no leitura Já te falei que Budsy Gorca leva o clima Portabula sério, mano, eu te bato com rima Aê mambando, eu te bato com rima Tu é teres catopa мешado que até tua voz fica fina Olha só que ironia Olha, não é cara discutiu com esse patia Mas o Nordestinho do cara vai pular chamaria Com coco te mistura com microcefalia Acho que isso aí é diferente Acho que agora Charles vai ser inteligente A tua mãe adora a levada do cabra da peste É um swing meio de brega funk do Nordeste Brega funk do Nordeste, bagulho é muito sério Valeu seu cabra da peste, fala de Nordeste É rima no microfone, volta pro Ceará, tu é mais feio do que a fome Não, do que a fome é a cama E fazer em busca de mídia, o mais feio que a foma Ei, essa é a idória de uma rama Por isso que contigo é headshot só de forma Ai meu mano, bagulha que não tem Mas filha do de poké, o mano pode ouvir aquilo Tá lembrado mano, te gasto na rima A parada é muito séria mano Ai meu mano, olha só no meio do povo Que merda é isso, quem é que tá apertando teu ombro Ei, desgraça, me mando com a voz vindo por essa merda na praça Ah, olha o seu cabra do cara, sai pra lá E com agulhas quebra o mano, então pode ir pra lá Melhor você sair pra lá O cara tá querendo se candidatar pra apertar É, quando foi que eu disse isso, inteligente Porra é essa, falta de mulher, tá carente Ei Na quebrada Morre na poeta, porque na vida tu não é nada Segundo round, empaziada, segundo round, mais um minuto e meio M-Charles tem o novo, M-Charles começa Solta Thiago Olha só, Chales agora só vai te matar Pena que esse cara não dá, vai decidir Sei que você é um bull de poker Porque nessa vida é um blefe de MC Como é que Shari vai chegar pra rima Porque sabe o que Shari aqui é aslo Olha a cara dessa desgraça Parece dos velhos até no orgasmo Ah, mano, na moral Rima probiótica Não parece até minha avó De 70 anos fazendo aeróbica Como é que você quer falar de porvelha Mano, tá ligado que a parada é séria Mano, eu faço tudo de improviso E ainda rompe a tua artéria Ah, vai te fuder No final de tudo sabe que Shari ZR não é cinismo Como ele vai ficar te matando nessa rima Porque você também nunca vai ter esse FN Você vem falar da vó, vem falar da tua vó Por isso que eu digo que também tá meia tona A tua vó não dá pra comer Aquela choca tá parecendo o mesmo a robozona Ah, vai, 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 mano E eu te mando pra tirar do SUS O bagulho é muito sério Você que veio pro PIPA aqui lá do Gordeste Vai vender com os PIS Vai, meu mano, vai vender com os PIS, com os Cria Tá ligado, mano, que eu sou raparinha A parada é muito séria, mano Faço tudo de improviso Isso aqui é tudo de poesia Isso também é tudo de poesia Enquanto você sabe que Shari Zagora Vai mostrar nessa internet Você tava sentindo faltando um pouco do Gucu Do Nordeste quando você pedia omelete Pela tua boca, na moral Você sabe que o saco é diferente Quando você sobe de migué Você ganhou fraco de cuscuz E tava querendo usar o meu pau de colher Aquele fato também que vai dizer É muito sério, é quando desespero A parada é muito séria Faço tudo de improviso Tá ligado, eu rindo igual você e não tolero Você sabe muito bem, meu mano Não faço de improviso, eu não tolero É sempre a mesma coisa Se espera com pela saco Você vacilou logo na rima Tá vendo que Shari rimando aquela máfia Quando você ficar de quatro Começa a subir a entrada de Nárnia Cala tua boca, é Baltazar Cala tua boca, é Baltazar A primeira mina que você foi comer Prochou Então vai passar Vai passar, mano Eu acho que puta de vacilação Quando você faz a flipada Tu parece até um rádio fora da estação O bagulho é muito doido, mano Tá ligado que eu faço improviso aqui E não me desespero É sempre a mesma coisa É sempre a mesma rima A velocidade é 10 O conteúdo é zero A cara suada Rapaz A cara suada De novo da noite, rapaziada Na minha esquerda, né? A cara suada Na minha direita, M. Charles Barulho que nessa batalha preferiu a rima pro estário do M. Charles Barulho, ele se pede Barulho Pra confirmar a Bede Barulho M. Charles Barulho Campeão da noite Certo? E o detalhe Entra pro time dos MCs A ser campeão das 3 maiores batalhas do Brasil Do Museu da Alveia e do Tank Certo? Vai fazer um postalo de campeão? Passa a segunda Então é isso Salve família Aí ó Gratidão, tá ligado? Tá com vocês Mano, isso aqui é uma honra Tá ligado? Há 3 anos atrás Eu lembro que eu só assistia a Batalha do Tank Batalha do Tank Acho que a 4, a 5 Depois veio a Batalha do Museu Depois veio a Aldeia, mano E tipo, isso aqui é um nostalzinha do caralho, mano Pra quem achava que nunca ia chegar em nenhum lugar Nem eu, tá ligado? Pra quem achava que nunca ia ser nada, mano Porque o desmerecimento ainda continua Independente de título Independente de luta, tá ligado? O povo ainda vê muita diferença da localidade Não vê que hip-hop é uma coisa só, mano É fácil você olhar, desmerecer Dizer que ali nunca vai ser nada Porque o ambiente não tem tanta visibilidade Difícil é você chegar lá e ver como é o sistema Tá ligado? O que acontece? Então, mano Isso aqui é luta Na moral Isso aqui é hip-hop Eu amo cada um de vocês O público que fortalece, tá ligado? A galera que tá aqui, mano É um sonho que tá na Batalha do Tank, mano Eu espero permanecer mais e mais Isso aqui, tá ligado? Agradeço De verdade É nóis Aí, ó O Yuri lembrou de um bagulho E é tradição, viado Tira o óculos Vai rolar o Parará VK, VK VK, 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 VK Tira o óculos